Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a delícia que a gente vai preparar hoje. Olha só, pirão de ovos. Fica muito saboroso, vocês não podem perder essa receita. Deliciosa. Eu vou estar ensinando passo a passo para vocês. Espero que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Vamos preparar a receitinha? Com o fogo ligado, olha só, eu vou começar colocando aqui banho de porco, mas você pode estar usando qualquer gordura que você quiser. Pode ser azeite, óleo de sua preferência. Vou colocar banho que eu acho que dá um saborzinho mais gostoso. Bom, só dou uma derretidinha na banha. Esse fogo que eu tô fazendo é bem alto, então eu vou estar regulando ele, vou aumentando, abaixando. Agora, ó, a banha já derreteu, eu vou estar fritando o alho. Aqui eu coloquei uns três dentes de alho, mas os temperos são bem a gosto, né? Depende da quantidade que você vai fazer. Depende do tanto de pessoa também que vai comer, né? Vou dar uma fritadinha nesse alho. Assim que ele começar a dar uma leve dourada, já coloca a cebola para estar fritando. Olha só, já começou a dar uma leve dourada. Antes de eu colocar a cebola, eu vou estar colocando aqui o colorau, que é para ele dar uma fritada, né? Vamos ficar com ele cheiro forte, de um gostinho forte, de colorau. Eu frito ele, é para dar uma corzinha, e já vou colocar a cebola. Hum, já começa a subir um cheirinho maravilhoso. A cebola eu vou deixar ela dar uma leve murchada para estar colocando tomate ou pimentão. Dei uma fritadinha na cebola. Olha só, eu estou usando meia cebola. Eu vou estar colocando aqui um tomate picado e um pedaço de pimentão amarelo picado. O pimentão você pode estar usando qualquer um, né? O vermelho, o amarelo, o verde. Eu gosto mais de estar usando vermelho e amarelo. E como eu tinha um amarelo em casa hoje, eu estou usando amarelo. O verde, eu gosto de usar mais para a comida mais forte, tipo peixe, dobradinha, essas coisas. Acho que ele tem um gosto bem forte, né? Ó, aqui nesse tomate, aqui nesses temperos, eu já vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Vou colocar a pimenta calabresa, porque eu que vou comer, né? Se fosse minha filha, eu já não iria colocar. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de sal. O sal já é bom a gente ir colocando aos poucos. No final, a gente dá uma provada, né? Ó, aqui do lado eu já tenho uma água fervendo. E vou estar colocando aqui. Ó, já dei uma recogada boa. Agora, eu vou estar colocando água. Não vou colocar muito, porque eu não vou fazer muito. Aqui eu vou deixar ele dar uma reduzida. Vou fazer pouco, porque é só para mim, né? Depois você pode estar provando o sal, a pimentinha, mas deixa ele dar uma reduzida, né? Porque às vezes você coloca sal agora e quando ele dá uma reduzida, aí fica salgado. Não tem muito segredo, mas fica maravilhoso esse pirão. É um pirão de ovos, né? Eu comia muito quando meu irmão mais velho era vivo. Ele sempre fazia. Ele chegava de madrugada em casa e sempre fazia pirão de ovos. Aí me acordava para comer com ele. Tadinho. Em janeiro faz 12 anos que ele faleceu. E sempre que eu faço o pirão de ovos, eu lembro dele. E agora, ó, vou estar tampando e vou deixar aqui até dar uma reduzida. Deixei dar uma reduzida, olha só. Vou abaixar o fogo e vou estar colocando aqui os ovos. Os ovos eu vou colocando assim, ó, de um em um. Você coloca bem devagar. Eu vou estar colocando três ovos, mais a quantidade, né? Cada um põe o tanto que quiser. Agora eu vou tampar essa panela. Vou deixar aqui ele cozinhar de cinco a dez minutinhos. Aí depende do ovo, o jeito que vocês querem, né? Gema mais mole, mais dura. Agora eu vou tampar, deixar cozinhar uns dez minutinhos, de cinco a dez. E já volto para estar retirando esse ovo e fazendo pirão. Vou estar retirando os ovos, olha só. Vou estar retirando os ovos, colocando num pratinho. Para estar fazendo o pirão. Depois eu vou estar retornando os ovos aqui ao meio. Hum, fica muito gostoso. É uma comidinha super rápida, ó, não tem perigo de quebrar. Esse pedaço eu posso até estar deixando aqui no meio. Para ficar com pedacinho de ovos no meio. Agora eu vou estar fazendo o pirãozinho desse caldo. Vou estar colocando aqui um pouquinho de cebolinha. Para estar fazendo o pirãozinho. Vou deixar em fogo médio para estar fazendo o pirãozinho. Ó, a farinha a gente tem que ir colocando aos pouquinhos e mexendo para ela não embolar. Bem fácil de fazer, né? Geralmente eu gosto de estar fazendo o pirão com vários tipos de caldo. Quando eu cozinho frango, eu gosto de estar fazendo o pirão. Quando eu faço o peixe, eu gosto de estar fazendo o pirão também. E esse de ovos é uma delícia. Às vezes você está com pressa, né? Não tem nada pronto para comer. Esse aqui você faz rapidinho. Ó, eu vou estar colocando farinha. Não para ficar muito duro. Eu quero que ele fique mais para mole. Também quando ele começar a esfriar, ele já vai endurecer um pouquinho, né? Vou estar colocando aqui até o ponto dele ficar, assim, mais cremosinho. Eu não quero duro. Coloquei um pouquinho de farinha, ó. Não coloquei muita para ficar, assim, bem cremosinho. Estou colocando mais um pouquinho de cebolinha. Agora eu vou deixar o fogo baixinho. Vou abaixar o fogo. E deixar ele aqui uns cinco minutinhos para a farinha ficar bem cozidinha. Apesar de que essa farinha minha está bem fininha, ela vai cozinhar bem rápido. Só que se a farinha estiver um pouquinho mais grossa, demora um pouquinho mais. Olha só. Minha farinha está tão fininha que quase nem está dando para ver a farinha. Mas eu vou deixar aqui uns cinco minutinhos, para ela tampadinha, para terminar de cozinhar essa farinha do pirão. Olha só. O pirão está prontinho. Agora eu vou estar colocando aqui novamente os ovos. Coloco os ovos aqui novamente. E está prontinho. Pronto para servir. Já vou estar apagando o fogo. Hum, está um cheirinho maravilhoso. E vou estar servindo um pouco, para vocês verem como fica. Olha só. Olha a consistência do creme. Que delícia. Vou estar pegando um ovo. Hum, muito gostoso, né? Vocês têm que fazer. Fica muito bom. Uma delícia. Já ficou prontinho, olha só. Olha que maravilha. Olha a consistência. Gostoso, né? Quando esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais firme. Por isso que eu gosto de fazer ele assim, mais molinho, ó. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem simples, né? Mas fica delicioso. Uma hora que você estiver com pressa, não ter o que comer, rapidinho, faz um pirinozinho de ovo e come. E em breve eu vou estar voltando com mais receitinha para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.